E uma das lesões que a galera sempre fala muito e pede dicas é a questão, é a canelite, aquela dor miserável que dá ali na canela quando você está correndo, eu graças a Deus tive uma ou duas vezes na minha vida, não foi nada muito crônico, não se estendeu, mas o que é que você pode dar, Richard, de dica para o pessoal que já enfrentou uma canelite ou está enfrentando uma canelite, porque às vezes o cara vai levando isso, ah, eu vou correr aqui, deixa doer, deixa doer, e aí chega uma hora que ele tem que ir para a faca, tem que fazer uma cirurgia ali e acaba não conseguindo nem andar, o que é que você diz aí para a galera sobre canelite? Vamos lá, o primeiro passo é o camarada evitar canelite, ou seja, antes de o camarada se preocupar em tratar, ele tem que evitar, e como é que o camarada pode evitar canelite? Primeiro ponto é o camarada respeitar o próprio corpo, respeitar o próprio tempo, aí ele gradativamente ir aumentando o treinamento dele, ou seja, tanto no tempo quanto no volume, não adianta o camarada querer começar, querer colar naquele amigo dele que corre bem e falar assim, ó, estou precisando melhorar na corrida, vou correr com você, e aí o camarada vai lá, vai correr 5, 6 km, o camarada nunca correu na vida com o amigo dele, e o seu corpo não está preparado para aquilo, a sua musculatura, que é quem absorve parte da energia, do impacto, não está preparado para aquilo, então, naturalmente vai surgindo essa canelite, tá certo? Mas vamos lá, o camarada começou a treinar, que normalmente a canelite a gente encontra iniciante, é mais raro acontecer com quem já tem uma carga de treinamento de corrida, começou a enfrentar a canelite, o que eu faço? Primeiro passo, intercale os dias de corrida, ou seja, evite correr em dias consecutivos, porque isso aí vai te dar uma segurança maior, embora você pense, pô, mas tem gente que corre todo dia, beleza, ele corre todo dia, mas ele não começou a treinar correndo todos os dias, então, assim, intercale seus dias de corrida, se eu quero treinar, eu estou pensando em treinar muito corrida, eu tenho que aproveitar o tempo ao máximo, treine em dias intercalados, não comece tentando fazer, treinar vários dias sucessivos, esse é o primeiro conselho que eu dou, o segundo conselho que eu dou para o camarada que está enfrentando a canelite, reduza um pouco o volume de treinamento, tente correr por menos tempo, ou distâncias mais curtas, tente correr distâncias mais curtas, e nesse período que você está se recuperando, aposte um pouquinho mais na intensidade, tente correr um pouquinho mais veloz, num ritmo um pouquinho maior, por um tempo menor, o efeito de treinamento, ele vai existir, ele vai estimular seu corpo, e você vai conseguir ter melhora nesse período que você está se adaptando ao exercício, então, muita gente confunde qualidade com volume, o camarada acha que um treino de corrida bem feito é só aquele que o camarada corre uma hora, que ele corre 30 minutos, 10 quilômetros, isso aí é um erro muito comum que a gente encontra nos iniciantes, ou seja, um treino intenso e curto, ele é eficiente também, para poder desenvolver a sua capacidade de corrida, de cardio respiratória, esse aí é outro conselho que eu dou, e o terceiro, o camarada está fazendo, seguindo todos esses cuidados que eu já falei, mas sempre ao final da corrida, o camarada está se sentindo um incômodo na canela, então o camarada vai fazer, sempre que o camarada correr, ele vai pegar uma compressa de gelo, gelo mesmo de verdade, não pega aquelas compressas que são fechadas, porque elas acabam tendo uma área de contato pequena, porque elas ficam duras, pega gelo, coloca num saco plástico, enrola ali, e coloca na canela, ou nas canelas, se estiver sentindo inflamação, por 15 minutos, o camarada sempre faça isso, correu, ah, mas eu estou sentindo pouca coisa, bobeira, faz, coloca gelo na canela por 15 minutos, sempre o camarada correu, gelo na canela durante 15 minutos, e a tendência é que, aos poucos, o seu corpo vá se adaptando, você vá controlando essa inflamação que você tem sempre no final da corrida, porque o natural é isso, você treinar, e ao final da corrida, sua canela inflamar, porque você não está preparado para aquele exercício, então, você diminui essa inflamação, você vai ter 48 horas de recuperação, como eu falei, dias intercalados, e a tendência é que no próximo treinamento você não esteja sentindo aquilo, esteja zerado, porque se você estiver, antes de começar a correr, ou durante a corrida, sentindo dor ou inflamação na canela, aí já é mais grave, você tem que parar o seu treinamento, tem que procurar ajuda, um fisioterapeuta, um ortopedista, para que ele possa receitar para você um protocolo para você poder, um anti-inflamatório, não sei, ele vai recomendar, uma fisioterapia, algo do tipo, para que você consiga passar dessa fase de inflamação, então, o camarada está sentindo após a corrida, tem como remediar, tem como controlar, começou a sentir durante a corrida, durante o treinamento, ou o camarada está indo começar a treinar sentindo, opa, luz vermelha, para, procura um ortopedista, procura um fisioterapeuta, que eles vão te ajudar a voltar da melhor maneira, ou seja, mas aí a gente puxa para outro lado, se o camarada não se começar a se preparar com antecedência, o que vai acontecer? Ele vai estar mais suscetível a essas lesões, e dependendo da lesão que ele tiver, não dá tempo de voltar, não dá tempo de voltar antes do TAF, então, daí eu falo de novo da importância de começar a se preparar precocemente, então, a gente vê muito, como eu falei, o camarada se dedica muito ao estudo, mas não se preocupa com o treinamento físico, enquanto que a fase, o TAF, ele é tanto o eliminatório quanto a prova, ou seja, não adianta, o camarada tem que já, desde já, durante o estudo, ter uma rotina de treinamento físico, e mais próximo do período, ali, seis meses antes da provável data do TAF dele, ele já tem que começar a treinar de forma específica para o TAF, para não chegar lá e pôr tudo fora, que a gente sabe como custa caro para o camarada chegar lá, como foi difícil chegar lá, como o camarada abriu mão de muita coisa para estar lá naquele local para fazer aquelas três barras, e ele não vai ficar para trás por causa de três barras, o camarada vai jogar o sonho dele fora por causa de três barras, sendo que ele teve um ano para se preparar? Obviamente que não, né? Então, já puxo para esse ponto. Outro ponto que a gente pode também, com relação à Canelite, levantar, que eu acabei pulando e ia falar, é o tênis, ou seja, o camarada utilizar um tênis apropriado para a corrida, e não só um tênis apropriado, um tênis que esteja dentro de uma vida útil do tênis. Muita gente não sabe, mas o tênis, ele tem uma vida útil, seja por tempo ou seja por quilometragem. A quilometragem é algo mais difícil de controlar, porque nem todo mundo marca a distância, ou exige muita disciplina para marcar, para saber qual é a vida útil do tênis, então, o que eu recomendo? O camarada tem um tênis que ele usa há mais de um ano para correr, é ideal que esse tênis seja rebaixado para outra atividade, que ele seja utilizado para fazer outro tipo de exercício, que ele seja utilizado para ir em uma academia. Agora, eu tenho um tênis, ah, isso vai ser para todo mundo? Não, tem gente que treina com um tênis, tem um tênis velho já há dois anos e não sente nada, mas isso não se aplica a todo mundo. Se eu sou um camarada e estou começando a ter problema de canelite, um dos pontos que eu tenho que levantar é o meu tênis, quanto tempo que eu tenho ele? Quanto tempo que eu uso ele para treinar, para correr? Mais de um ano? Então, eu já tenho que ligar ali a luz de alerta e me perguntar, fazer um esforço para tentar trocar de tênis, não precisa ser um tênis caro, tá, pessoal? Um tênis bom para corrida não é um tênis caro, é um tênis que atende, é um tênis confortável, é um tênis que tem algum sistema de amortecimento e um tênis que esteja dentro da vida útil. É muito mais importante você ter um tênis mais barato dentro da vida útil do que um tênis caro que você tenha dois anos e ele não amortece mais nada, só é plástico ali, todo o sistema de amortecimento já foi para o barro. Então, esse aí é outro ponto importante que eu acho que já vai ajudar muito aí quem está se preparando, quem está enfrentando esse problema aí da canelite. E aí 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 E aí